A gente já sabe que mesmo quem já teve a doença ou quem vacinou, com o tempo a titulação de anticorpos cai. Então você já tem a possibilidade de se reinfectar. Lamentavelmente a vacina não tem essa durabilidade que a gente esperava de proteção e mesmo a infecção. Então o vírus tem driblado o nosso sistema imunológico e além dessa queda de anticorpos, as novas variantes, elas conseguem escapar também a questão de alguns imunizantes. Então isso vai ficando complicado. No país, em alguns estados, por exemplo, a questão do frio também, onde as pessoas tendem a ficarem mais próximas, a aglomerar um pouco mais. Isso aumenta a quantidade de doenças respiratórias e aí você tem a questão da Covid. E também, lamentavelmente, para a gente conseguir controlar algumas doenças infecciosas, a gente precisa de uma cobertura vacinal muito alta. Por exemplo, como o sarampo, você precisa de 95% de cobertura para poder conseguir segurar essa transmissibilidade. E com a Covid não é diferente. E a gente ainda tem a variante de que você precisa fazer múltiplas doses. Então a população vai ficando um pouco cansada de ter que vacinar a cada certo tempo. Essas fragilidades fazem com que a gente tenha um aumento do número de casos. E a expectativa é de que a gente vá viver um período com essas ondas. Sobe, cai, depois sobe novamente. E talvez entrar aí para uma formação do que a gente chama de um quinto coronavírus. Os outros quatro, eles produzem resfriados leves. Esse talvez entre para o Rol, mas a gente não sabe se ele vai permanecer no futuro produzindo sintomas leves ou como a gripe, que pode vir a produzir sintomas graves. Então fica a recomendação. Não se reinfecte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho